Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A transferência dos venezuelanos de Roraima para outros estados do país começou nesta madrugada. A ação é coordenada pelo governo federal e envolve vários ministérios. As repórteres Luana Karen e Márcia Fernandes estão acompanhando o deslocamento desses imigrantes. Os primeiros raios de sol ainda nem tinham surgido no horizonte quando os imigrantes venezuelanos começaram a jornada rumo a São Paulo. Nas malas, o que conseguiram levar do país natal em crise econômica e política. Oswaldo, de 48 anos, se viu obrigado a deixar a Venezuela há seis meses, quando a fome bateu a porta. Ele conta que pesava 98 quilos. Quando chegou ao Brasil, estava com 66. De esta pessoa que está aqui, pesava 97, 98 quilos aproximadamente. Aqui, recebido grande ajuda de parte dos brasileiros. Le agradezco muito, muito. Um país que está completamente na ruína, saqueada e completamente a gente morrendo, se dando em casa, comendo animais e comendo perros. Laura, de 44 anos, tinha uma lanchonete na Venezuela. Ela conta que, com os sucessivos aumentos de preços, o dinheiro foi ficando escasso. Ao lado da filha Ludmila, de 11 anos, se emociona ao lembrar do país e dos parentes que ficaram para trás. Na fila do embarque para São Paulo, Gerardo, de 33 anos, mostra a carteira de trabalho brasileira, na esperança de conseguir um emprego. Eu ia esperar o futuro. Como lhe disse, ter meus filhos aqui, ter segurança, ter direitos humanos e garantia, que é o principal ser humano a nível mundial. Chamado de processo de interiorização, a transferência dos imigrantes foi a alternativa encontrada pelo governo federal para dar melhores condições aos que querem viver e trabalhar no Brasil. A adesão foi feita de forma voluntária. A primeira leva de imigrantes venezuelanos que aceitaram ir para outros estados do país embarca, neste momento, em um avião da Força Aérea Brasileira rumo a São Paulo. São 116 pessoas com histórias de vida distintas, que se cruzaram quando a Venezuela entrou em crise e agora se juntam no desafio de construir uma nova vida aqui no Brasil. E quem vai acompanhar a chegada deles a São Paulo é a repórter Márcia Fernandes. 116 imigrantes já desembarcaram aqui na base aérea de São Paulo e foram levados em ônibus até os abrigos da cidade. Eles vieram num avião da Força Aérea Brasileira e essa é a primeira região, a primeira outra região do país a receber os imigrantes depois que eles chegaram ao Brasil pelo estado de Roraima. Ao chegar aos abrigos, eles vão receber o suporte da prefeitura, vão ter acesso a aulas de português, a cursos de português, acesso às unidades de saúde e as crianças vão ser matriculadas nas escolas. O Brasil Mulher, lançado no ano passado, recebeu nesta quarta-feira as primeiras adesões de entidades que querem colaborar com o governo na promoção da igualdade entre homens e mulheres. Veja na reportagem de Paulo La Sálvia. São as primeiras dez adesões à Rede Brasil Mulher, um projeto do governo federal para promover a igualdade de gênero. Uma das metas é empregar mulheres em situação de violência, vulnerabilidade e egressas do sistema prisional em troca de abatimento de impostos como imposto de renda. Mafuane Odara representa uma grande empresa de cosméticos internacional com atividades no Brasil que aderiu à rede. Ela conta que a companhia vai buscar capacitar as mulheres para o mercado de trabalho. Isso vai desde pensar as formações para ajudá-las a estruturar o seu próprio negócio ou criar condições para que elas possam procurar empregos formais para isso acontecer. Durante a adesão das entidades à Rede Brasil Mulher, foi anunciada a criação de um sistema nacional de políticas para as mulheres. O sistema faz parte de um projeto de lei que está na Casa Civil e deve ser enviado ao Congresso Nacional até o fim deste mês. O sistema vai ser alimentado por um fundo. A previsão é de movimentar 50 milhões de reais a partir de 16 fontes de renda, entre elas uma porcentagem das taxas cobradas na exploração de petróleo. Uma das ideias do fundo é incentivar a criação de conselhos municipais de mulheres. A partir do momento que nós tivermos esse sistema funcionando, você tem de fato uma política pública garantida para a mulher. Dinheiro para que nós possamos fazer esse investimento. Pela primeira vez em 2018, os depósitos na poupança superaram os saques. As informações são do Banco Central e mostram que em março a caderneta ficou com um saldo positivo de 3 bilhões e 900 milhões de reais. Os dados comprovam que, mesmo com a queda da Selic, a poupança continua competitiva frente a outros investimentos. O relatório revela ainda que este é o primeiro resultado positivo para o mês de março, desde 2013. O Bumba Melboi pode se tornar patrimônio cultural e material da humanidade. O governo lançou hoje a candidatura junto à Unesco. Este é o primeiro passo para o reconhecimento internacional de uma das festas populares mais importantes do folclore brasileiro. O Bumba Melboi, ou Boi Bumbá, é uma dança do folclore popular brasileiro, com personagens humanos vestidos de animais e que gira em torno de uma lenda sobre a morte e ressurreição de um boi. Essa brincadeira boa de participar e assistir, que está presente em diversas cidades do Brasil, especialmente no norte e nordeste, e mais fortemente em todo o estado do Maranhão, é também um complexo ritualístico, que envolve formas de expressão musical, coreografia cênica, plástica e lúdica. Considerado o patrimônio cultural do Brasil, desde 2011, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAM, o Complexo Cultural do Bumba Melboi pode se tornar agora patrimônio cultural e material da humanidade. Vai abrir uma grande porta para nós nos apresentarmos fora do Brasil e também no interior do Brasil, em outras localidades que não conhecem a brincadeira. O IFAM entregou a candidatura do Bumba Melboi do Maranhão para a Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura Unesco. A questão do próprio boi já vem desde a antiguidade grega, com a lenda do Minotauro, isso entra pelo Mediterrâneo, é uma coisa que vem com os portugueses e que é reelaborada, reinventada, com essa miscigenação de diversas etnias e contribuições culturais, tornando essa manifestação uma riqueza única, uma expressão que realmente merece o reconhecimento, como de toda a humanidade. Este é o primeiro passo para a titulação internacional, que será analisada já no próximo ano. Caso seja aprovada, o Bumba Melboi será o sexto bem cultural do Brasil a ter esse reconhecimento internacional no campo e material, como já aconteceu com o Frevo do Recife, a Capoeira, o Ciro de Nazaré e a Roda de Samba do Recôncavo Baiano. O ministro Sarney Filho, que é maranhense, vê a candidatura como um ato de justiça cultural. Hoje você vai na região norte, inclusive Parintins, todas aquelas manifestações culturais são oriundas do Bumba Melboi do Maranhão, inclusive a gente chama o ritmo do Bumba Melboi de sotaque, inclusive o sotaque do boi, lá dos bois do norte, são os sotaques oriundos dos sotaques de boi maranhense. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.